E aí galera, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre tensão LDO que sai do PMIC A gente também vai falar do componente LDO, o componente separado Como é que funciona esse componente, para que ele está na placa A gente vai estar falando sobre isso hoje Então vamos começar aqui falando sobre o LDO Só que eu vou falar primeiro do componente LDO Depois eu vou falar do PMIC, da tensão LDO que sai de dentro do PMIC Digamos que aqui a gente tenha um componente, um circuito integrado E nesse circuito integrado, ele vai ter quatro pinos Um exemplo, vai ter o pino 1, o pino 2, o pino 3 e o pino 4 Isso aqui pessoal, é um LDO O LDO é basicamente isso aqui No pino 1, esse LDO vai receber uma tensão primária Ele vai receber uma tensão que sai da bateria Ok? Então aqui nesse pino aqui, vai chegar uma tensão Eu vou colocar aqui VBAR Só para representação Poderia ser a tensão VPHPWR Também é uma tensão principal, uma tensão primária Poderia ser a PPVCC MAIN Só para a gente se basear aqui Uma tensão primária de 4.2 volts Vou colocar aqui 4.2 volts Mas poderia ser 3.8 volts 3.7 volts O pino 2 pessoal O pino 2 vai ser chamado de EN N, de ENABLE Essa tensão aqui pessoal, de 1.8 volts 1.8 volts É uma tensão de habilitação Uma tensão que é como se fosse um gatilho desse componente É aquilo que vai fazer com que ele ligue Fazer com que ele crie o processo De transformar uma tensão menor para o lado de cá Para alimentar um circuito Que não pode ser alimentado com essa tensão aqui de 4.2 volts Então o LDO, ele pega essa tensão de 4.2 volts E vai transformar em uma tensão menor Para que alimente um circuito E não danifique esse circuito Então aqui pessoal, no pino 4 a gente vai ter GND O GND, ele é o terra da placa Quando a gente fala de ground, GND Tudo a gente está falando de terra O terra da placa Então ele precisa ter um pino terra Todo CI que trabalha com alimentação Transformando a alimentação Ele vai precisar também do terra Então ele vai ter aqui O terra, vai precisar de uma tensão de ENABLE A tensão que seria o gatilho desse CI Uma tensão de habilitação E também aqui uma tensão de 4.2 volts Que seria a tensão de alimentação desse circuito integrado E aqui pessoal, no pino 3 Digamos aqui no pino 3 Vai estar a tensão convertida Através do LDO O que seria essa tensão? Essa tensão pode ser uma tensão de 2.8 volts Pode ser uma tensão de 1.8 Vai depender do que o circuito precisa Para alimentar e não danificar o circuito à frente Que vai ser alimentado através desse LDO Então eu vou chamar aqui já de VBAT Underline LDO Ok? Beleza Passou aqui VBAT Passou pela LDO Digamos que aqui até o nome da malha mudou Porque vai acontecer muito isso Quando você pegar um aparelho E analisar um esquema elétrico Você vai perceber que antes Essa alimentação tinha o nome da alimentação primária Ou seja, se for VPHPWR Vai chegar a VPHPWR aqui Após ela passar pelo LDO Ela vai ser chamada, um exemplo VBAT Underline LDO Por quê? Porque está saindo do LDO Só que essa tensão Ela já não vai sair igual 4.2 volts Ela vai sair com uma tensão menor Digamos que essa tensão aqui seja de 2.8 volts Que na maioria das vezes 2.8 volts É sempre colocado na placa Através de um LDO Para converter essa tensão de 4.2 volts Para trazer uma tensão de 2.8 E alimentar o circuito da câmera Alimentar a câmera do aparelho Então o LDO Ele trabalha basicamente de forma assim Ok? E agora pessoal? E as tensões LDO Do PMIC do aparelho Como é que funciona isso? Vamos analisar agora comigo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui Vou desenhar um quadrado maior E digamos pessoal Que aqui a gente tenha O conector da bateria Do aparelho E esse quadrado grande aqui Seria o PMIC do aparelho Estamos só ilustrando aqui Beleza? Então pessoal Esse PMIC aqui Ele vai precisar De uma alimentação Da VBAT Vamos colocar aqui VBAT Vai precisar dessa alimentação Da VBAT A gente sabe que a tensão Da VBAT Ela pode estar entre 3.6 volts Até 4.2 Vou representar aqui Como 4.2 volts Então temos uma alimentação Aqui nesse CI De 4.2 volts Ok? E aqui pessoal A gente vai ter No PMIC Aqui Uma saída De 1.8 Volt Que seria A tensão Do Power Key Do botão Power A gente precisa De 1.8 No botão Power Alguns aparelhos Podem variar Essa tensão Mas na maioria deles Sempre 1.8 volts Que automaticamente Aqui Essa tensão Já vai estar Presente aqui Ok pessoal? Só que O PMIC Ele é criado Através de blocos Blocos E eu vou dizer Agora pra você Agora Digamos que O PMIC Dentro A sua estrutura Está cheia De bloco Assim Cheio de bloco Dentro do PMIC Cheio de bloco Cheio de bloco O PMIC é dividido Por vários blocos Então dependendo Da estrutura Do PMIC Do aparelho Cada bloco Desse Vai trabalhar Uma determinada Tensão E uma determinada Função Ok? Vou dar um exemplo Aqui pra vocês O PMIC Do Moto G2 Por exemplo No PMIC Do Moto G2 Na placa Do Moto G2 Em si Você não vai encontrar CI de carga Nem IFP-MIC Quem faz a função De chaveamento Das tensões? Aquela função Que a gente já passou Aqui em outros vídeos Mostrando O chaveamento Da tensão V-BAT A tensão USB A tensão VPH-PWR Quem é que faz Esse trabalho De chaveamento? O próprio CI Do Moto G2 Ou seja O CI do Moto G2 Ele é um CI Que trabalha De forma Sobrecarregada Porque trabalha Fazendo muitas funções Onde deveria ter Um outro componente Trabalhando junto Com ele Pra estar dividindo Essa carga Esse sobrepeso Sobre ele Então pessoal Quando a gente Fecha um curto Aqui A gente tem aqui A malha positiva Que seria Power Key Aqui a gente vai ter O botãozinho A gente vai ter O botãozinho E a gente vai ter O outro lado Do botão Ligado no GND Tá aqui Ligado no GND Quando eu pressiono Power Key Eu fecho um curto Nessa malha De 1.8 volts E o que vai acontecer Com o PMIC do aparelho? Ele vai liberar Tensões Pra que O aparelho Start Pra que o aparelho Ligue Então o que ele vai enviar Por aqui? Um bloco Vai enviar Tensão V-REG Outros blocos Vão enviar Tensão LDO Outros Tensão V-REG Enfim O PMIC do aparelho Vai liberar Muitas tensões Na placa Pra alimentar Vários circuitos Por isso que A engenharia De aparelho Pra aparelho Acaba mudando Um pouco Por exemplo Se esse PMIC Aqui Que eu estou Ilustrando aqui Se ele tem LDO Pra 2.8 volts Pra alimentar Um circuito De câmera Então a câmera Vai ser Liberada Essa tensão Através Do PMIC Do aparelho E já não vai ter Mais LDO Ok? Então Isso é só um exemplo Isso pra qualquer circuito Então o PMIC Do aparelho Quando ele está Muito sobrecarregado O engenheiro Que criou Aquele circuito Ele acaba colocando LDO Na placa Pra estar diminuindo O trabalho do PMIC Porque o PMIC Está mandando muita atenção O PMIC Está ali se comunicando Também com o processador O PMIC Está fazendo muita coisa Na placa Então Precisa de LDO Precisa de outros circuitos Pra ajudar O PMIC Do aparelho Os LDOs Pessoal Vão trabalhar Da mesma forma Que eu mostrei Pra você No exemplo anterior Só que Ao invés De ele estar Fora do PMIC Ele está dentro Do encapsulamento Então quando eu tenho A tensão LDO Quando eu tenho A tensão VREG Quando eu tenho A tensão VREF Tensão de referência Quando eu tenho Essas tensões Saindo do Do meu PMIC Do PMIC Do aparelho O que está acontecendo Aqui dentro A mesma coisa Pessoal Aqui dentro Vai acontecer Tudo aquilo Que eu expliquei Pra você De uma forma Por cima Da forma Que eu expliquei Em um componente Só Vai estar acontecendo Aqui dentro Desse PMIC Então cada barro De solda Cada esfera De solda Que está dentro Ali do PMIC Ali por fora Do PMIC Tem a sua função De trabalho Então é justamente Isso que vai Acontecer Na placa De um aparelho celular Então quando eu falo Sobre tensão De LDO É justamente Um LDO Que está Trabalhando Dentro do PMIC Aí o PMIC Tem LDO1 LDO2 LDO3 LDO4 LDO5 Dependendo aí Do PMIC Ele vai ter Muito LDO E cada LDO Vai mandar Uma tensão Diferente Vai mandar A tensão De 1.8V O outro Vai mandar A tensão De 3V O outro Vai mandar A tensão De 2.8V O outro Vai mandar A tensão De 3. Alguma coisa Então Então preste Minha atenção Quando você estiver Fazendo análise Sempre Tente Fazer teste Nas tensões É tensões De 0.9V Faça Medição É tensão De 1.8V Faça A medição Porque se tiver Uma falha De uma tensão De 1.8V Que seria Uma tensão De enable Uma tensão De habilitação Pode ser Que o circuito Ao qual você Está ali Fazendo análise Não esteja funcionando Por conta disso Então presta bem Atenção Nisso aí Então se você gostou Dessa aula Se você gostou Desse vídeo Vai assistir mais vídeos Aí no nosso canal Beleza? Não desliga agora não Não sai do Youtube não Vai lá no nosso canal E vê muitas aulas Que a gente passa Totalmente gratuito Aqui no Youtube Para você Beleza? Um abraço a todos aí Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!